Vem o falar do Recife Antigo, dos velhos sobrados e casarões, Quando ainda imperava, mitos e assombrações, Em casa a luz era de vela, nas ruas não haviam lampiões, A história do sítio da capela, fazia tremer os corações, A história do sítio da capela, fazia tremer os corações, Fecha a porta rosa, cabeleira vem, pegando mulheres, meninos também, Fecha a porta rosa, cabeleira vem, pegando mulheres, meninos também, Ali, na divisa com Olinda, existe a cruz do patrão, Onde a nega tá na jura, se encantou, em noite escura, de São João, O Papa Prigo, a mula sem cabeça, boca de ouro com seu riso endiabrado, E na crença do povo, o ronco de avião, era o visconde encantado, E na crença do povo, o ronco de avião, era o visconde encantado, Fecha a porta rosa, cabeleira vem, pegando mulheres, meninos também, Fecha a porta rosa...